Confia e segue. Confia nos teus passos, nas pegadas deixadas ao longo do caminho, nos sonhos que virão. Confia nas palavras que proferes, nas que escutas, nas metas realizadas. Confia no olhar que se amplia, no amor que se expande, nos ideais para o futuro. Confia em ti, no próximo, em Deus e segue sem hesitar. Confia na natureza, na dança com que o pavão nos brinda, no canto do sabiá, no luar. Confia na união, na mansidão, no que se faz necessário a ti, no sorriso, no cantar. Confia no pastor, nas ovelhas, na floresta, na semente e seu fruto. Confia no frescor das matas, na vida e segue sempre com olhos de observar. Confia no leite que alimenta, na fragrância que balsamiza, na beleza da flor, do jasmim. Confia no vento, na chuva, no riso da criança, que por vezes verte pranto. Confia na mãe, na luz do sol, na justiça do Criador. Confia na pureza de quem ora, propaga a fé e a transforma em ações. E nunca canses de confiar. E ao assim fazer, aprende a ser tu mesmo, sem medo de revelar ao outro como tu és. Ensina boas atitudes a todos, para que todos se favoreçam. E desta forma, juntos, percorram seu caminho, praticando a virtude de sempre confiar. Oferta ao mundo o melhor que possas ser. Não regateis o amor ou o guardes apenas para ti. Distribua, compartilhe, para que, de tal modo, as pessoas possam sentir um pouco de ti. No contentamento, na natureza, na vida, no dia a dia. Escolha trilhar sendas seguras, que te levem às paragens por ti aneladas. E uma vez que ali te encontres, reconheça o valor dos passos que deixastes para trás. E dos companheiros que permaneceram contigo. Não te esqueças dos que te soerregueiram, lutaram e auxiliaram a persistir e confiar. Apenas sob a égide do amor, lograrás que o sol seja sempre sol. E a paz e a luz estejam continuamente contigo a te amparar. Confia sempre, a fim de caminhar tranquilo, ser fraterno e repartir verdades. Persevere sempre para alcançar a vitória, para ser feliz e espalhar vitalidade. Então, avançando mais e mais, traga teus irmãos contigo, para que a jornada tenha união e seja uma comunhão. Não pares, não estaciones, não te zangues, confia e vá à frente. Não deixes de fazer o bem, de ser o bem e de agir no bem, para que o mundo se torne um mundo melhor. Melhor para ti, melhor para todos. Com novos planos, novos propósitos, outros rumos. E Deus, então, revelar-se-á por ti nesse palco, chamado Vida, Confiança, Caminho. Onde interpretará o personagem essencial e verdadeiro. O Filho do Senhor, Deus do Amor.